Deus amou o mundo No princípio Deus criou o céu e a terra Fez o universo para o adorar Colocou o homem no jardim Criador e criatura conversavam ali Até que um dia a serpente apareceu E o coração que era puro se corrompeu Mas o amor era mais forte que a decepção Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração Deus te ama independente da situação Deus seu filho pra te dar direito ao perdão Deus te ama e nem o tempo pode apagar A marca de Jesus que em você cravado está Deus te ama e pode o tempo passar Ele faria tudo outra vez por te amar Naquela cruz quando foi crucificado Foi por você e pelos meus pecados Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador ele viu algo em mim Abri os braços lá no calvário E disse pai está tudo consumado É difícil compreender seu grande amor Deus refez o elo da aliança que quebrou Eu sei que ele faria tudo outra vez Mas o amor era mais forte que a decepção Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração Deus te ama independente da situação Deus seu filho pra te dar direito ao perdão Deus te ama e nem o tempo pode apagar A marca de Jesus que em você cravado está Deus te ama e pode o tempo passar Ele faria tudo outra vez por te amar Aquela cruz quando foi crucificado Foi por você e pelos seus pecados Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador ele viu algo em ti Abri os braços lá no calvário E disse pai está tudo consumado É difícil compreender seu grande amor Eu sei que ele faria tudo outra vez 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 Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador ele viu algo em mim Abri os braços lá no calvário E disse pai está tudo consumado É difícil compreender seu grande amor Eu sei que ele faria tudo outra vez 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 Eu sei que ele faria tudo outra vez